Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer a nova Toyota Hilux 2024, a gente está pulando aí bastante ano, mas terá um motor V6 turbodiesel com mais de 300 cavalos e essa é a novidade que a gente tem para trazer nesse vídeo sobre a Hilux, mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esse carro e essa novidade, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. É importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de bater 13 mil inscritos até o final deste mês, então conto muito com a sua ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no canal, vamos lá falar desse carro sem mais delongas. Ah, lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição deste vídeo. Próxima geração da picape média está prevista para 2024 e ganhará uma versão esportiva GR Hilux. A Toyota Hilux foi renovada aqui no Brasil e já aparece cada vez mais rumores sobre a próxima geração da picape média, já prevista para 2024. As últimas informações reveladas pelo site australiano Touring adiantam que a fabricante irá criar uma versão esportiva chamada GR que utilizará o novo motor V6 turbodiesel de aproximadamente 310 cavalos e somente, galera, ironicamente falando, 70 kg de torque, o suficiente para que se torne a mais potente da categoria e isso seria muito legal ver ela rivalizando com a Maroc diretamente. De acordo com o site australiano, o plano da Toyota é aproveitar o novo 3.3 V6 turbodiesel que fará sua estreia em agosto na nova geração do utilitário Landercuse, que não é vendido aqui no Brasil, deixando claro. A próxima Toyota Hilux já estaria sendo planejada com este propulsor em mente, já que o modelo atual não é compatível com esse motor V6. A ideia é criar a esperada GR Hilux variante esportiva de verdade, que a gente tem a versão esportivada, que só tem alguns apretichos visuais, mas a ideia é fazer algo bem esportivo, com mudanças na mecânica, ao invés de cotar sua mente com um visual diferente, como é o caso atual. Os humores apontam que este novo V6 entregará sua potência por volta dos 310 cavalos e quando o torque ficará na casa de 70 kg. São números bons o suficiente para ficar à frente da Ford Ranger Raptor, que tem o motor 3.0 V6, que deve adotar, o motor 3.0 V6 de 250 cv e 61 kg de torque da F-150. E quando mudar de geração, e ainda terá uma variante a gasolina com mais de 400 cv, mas aí seria mais forte no quesito turbo, diesel. Também irá superar a picape média mais potente do mercado atual, que é a Volkswagen Amarok V6, que tem 258 cv e 59,1 kg de torque. O Motoring, o site australiano, ainda diz que existe a possibilidade de que o V6 seja oferecido em duas versões, como monoturbo e também biturbo, permitindo que o V6, com apenas uma turbina, seja usado na variante mais cara, não esportivada, da Hilux, é uma versão padrão, vamos dizer assim, e obviamente ainda contará com um propulsor turbodiesel de 4 cilindros para o restante da linha. A criação da GR Hilux terá um papel importante dentro da estratégia da Gazoo Racing, que é a divisão da Toyota responsável pelos modelos esportivos. A Hilux vendeu o Dakar Harley em 2019, e a fabricante quer aproveitar o que aprendeu com a competição para criar um veículo que lembre a picape usada no automobilismo, ajudando a mudar sua reputação de ser a marca mais voltada somente para o conforto e confiabilidade. Além de ganhar uma versão esportiva, a Toyota Hilux 2024 receberá uma versão híbrida. A fabricante já comentou diversas vezes que todos os veículos passarão a oferecer pelo menos uma opção eletrificada a partir de 2025, e com a Hilux não seria diferente, né? Chegou até de falar sobre a produção de picape híbrida aqui na Argentina. Porém, não espere ir de pé pela nova Hilux, pois a previsão de lançamento é somente para lá em 2024, no mercado global, e para o Brasil pode atrasar até mais um pouco e chegar somente em 2025. Mas é interessante saber que a Hilux, a Toyota, está correndo atrás de ser uma marca com motores potentes, né? Coisa que a gente não via até hoje, pelo menos no quesito de picapes aqui no Brasil, tá? Mas enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixe aquele comentário, aquele like, estaria nos ajudando imensamente, tá? Enfim, muito obrigado, valeu, falou e até mais.